Fala galerão aí com o Soft na área trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo aqui de Forza Horizon 2 pro canal Então já para tudo o que você tá fazendo, tiozão, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje a gente terminou aqui a carreira toda com a BMW X5 A gente conseguiu levar o campeonato ainda mesmo chegando nas finais aí, quase em primeiro, segundo A última, a primeira eu cheguei em último, deu muito trabalho, mano, mas a gente conseguiu, beleza? Consegui dominar a criança E agora, manos, eles pediram a gente pra fazer com o Modern Super Cars, manos Com os carros, manos, com os brutos, tá ligado? Os Super Cars mais top do momento Aí eu pensei o seguinte, braço, tá ligado? A gente tem pra pilotar Então eu quero um carro que tenha muita velocidade Um 8.0, tá vendo? 7.0 não me serve, ó 7.8, um Viper Só que você tá ligado que Viper, né, meu fiel cão chupando manga pra andar, né, mano? Não sei se eu vou aguentar Mas deixa eu ver aqui, ó 7.8, o Corvette mais antigo é 8.0, meu querido 100 mil contra 95, né? Então 100 mil compensa a gente comprar um Corvette, um ZR1 Aqui temos também um Camaro 7.4, 45 mil Ainda vou ter que gastar uma nota nele pra ele andar um pouquinho mais Temos aqui um Corvette também mais novo, 2014 E temos aqui o meu xodózinho Que é um GT500 Não é o 350 Mas é um 2013 potente Que anda demais também da conta 7.5 Vai ser, mano Um dos melhores carros que a gente vai adquirir Nesse modo carreira Então você tá ligado Que o bagulho vai ser louco, né? Esses aqui são pacotes DLC No meu próximo pagamento Creio eu que eu vou comprar todas as DLC do Porsche Horizon 2 Pra gente ficar suavão Daquele modelo Aspampa, né, mano? GT500 Ou Mano, eu vou pegar o Corvetão 2009 mesmo E vamos ver o que isso aqui faz, tá ligado? Tô meio com medo Porque Corvette anda bastante E eu não sei se eu vou ter braço pra levar, entendeu? Mas vamos que vamos Eu vou botar nele uma skin, mano Eu vou botar uma skin nele de bandido, tá ligado? Vou botar nele uma skin chavosa Vamos ver aqui Que skin que a gente pode colocar, tá ligado? Manos Eu curti essa aqui, ó Cadê? Essa aqui tá top O que vocês acham? Tá louca, não tá? Deixa eu ver aqui Mano, é difícil demais escolher esse trem Eu vou pegar essa daqui Depois a gente vê, beleza? Vamos colocar o bichão então Pra andar Um Corvetão 2009 aí pra gente Será que a gente consegue controlar esse bricho no braço? Lembrando a vocês Que o nosso carro, mano O último carro abandonado Já está pronto A gente vai dar uma futucada nele Daqui a pouco, beleza? E depois que a gente olhar ele Ver como é que ele tá A gente vai fazer primeiro Uma corrida aqui Um Corvetão Depois a gente vai lá Ver como é que ele tá Vamos dar um rolê com ele Vamos ver se compensa Rapaz O moleque ficou do bruto, hein? Agora tem, hein? Agora tem Ó Agora tem, hein, mano? Vamos ver o interior dele aqui, mano Ó Rapaz O tamanho desse volante, meu irmão O volante dele é um dos maiores, né, mano? Nem aqueles volantinhos Mais as pampas, não Agora a gente tá com um modern Modern classic muscle aí, mano Vamos ver o que que vai dar, hein? Eita Já vou botar o bichão na terra Tração zona traseira de fábrica Vamos andar 14km aqui, mano E eu vou dar aquele corte maroto Pro vídeo ficar dinâmico, né, mano? Pera aí Já volto Já chegamos aqui com o bichão, mano Mano, eu botei ele na reta aqui Ele pegou quase uns 350, meu irmão O bicho tá andando é muito 8.0 de velocidade Se eu não me engano Esse bichão aqui é um V10 bruto Bagunçado, tá ligado? E vamos ver, mano O que que vai dar aqui Vamos ver Ah, o campeonato modern muscle Eu amo o que os fabricantes americanos Têm mandado pra esse grupo Alguns carros bem bonitos E o barulho que esses motores fazem Beleza, cara Escolha uma corrida pra iniciar o campeonato Vambora, galera Vamos testar, então, o convertão Nessa daqui mesmo, pertinho Então a gente tá com os modern muscle Aqui daquele modelo E eu, pra representar isso aí Eu botei um corvetão aqui V10, mano Vamos ver Eu não sei se o 2009 é V10 Eu sei que os mais novos São todos V10, né? Eu não sei se esse aqui também Já era V10 Mas se não era V10 É V10 Eu quase Tenho quase certeza que é V10 Tá ligado? Se não for V10 Eu não sei Deixa nos comentários Porque V8 isso aqui não é não, mano Dá muito, mano O bicho é bruto Vamos ver, mano É agora Modern, clássicos, muscle caros E vamos ver qual que é o bagulho E primeiro evento de 4, mano E eu tô vendo já um Challenger ali Vamos ver como é que tá o grid de largada, galera Tem um Challenger FF do Velozes e Furiosos Um Corvette C7SR Um Camaro Z28 Mano, tem uma galera aqui Bruta pra gente, hein Vamos ver Vamos verificar a dificuldade novamente Está em profissional Show de bola Então vambora pra corrida, mano Tô, tô Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Já vi um cobertão parecido com o meu ali Tá ligado? Vamos que vamos, mano Eu tenho que levar pelo menos 20 pontos pra casa Eu só aceito aqui se for pole, mano Se não for pole Não aceito não Olha lá Botaram já um V10 ali também, ó O mais novo Pra colar com nós Mas esse aqui anda, hein, tio? E na chuva ainda, mano Tração zona traseira Você tá ligado como é que é, né, mano? Ó É driftão cabuloso Vambora Deu bom, deu bom Suave o Camaro aqui Não tá aguentando acelerar com a rapaziadinha Eu vou sair saindo aqui Que a terceira posição já é nossa, meu irmão Ai Quase que eu pego o coqueiro, tiozão Ô, louco Vamos atrás daquele povo ali, mano Ó Eu quero a pole, tá ligado? Eu tô com medo de acelerar esse carro, galera Cada acelerada dele é um Um suspiro diferente, tá ligado? E eu nem tunei não, mano Mas pegou do jeito que tá ali, boa Quem é que tá na frente? Não sei que carro que tá na frente, não Só sei que o traseiro aqui parece ser um Camaro, tá ligado? Um ZL1, ó Só sei que os bichos tá andando, hein? Ó Tá andando mais ou menos o mesmo tanque, ó É um Corvette, mano Que tá na frente Já deu uma apressadinha no Camarim novo ali ZL1, bagunçado Mano Esse Corvette tá andando muito de lado, galera Tem que ser um dedinho bem tranquilo Cinderela o dedinho, tá ligado? Porque se não, meu irmão Se não, você não vinga, não Vou esperar dar melhor pra pegar ele Ai, mano Quase que eu fico no coqueiro, hein? Mano Mano, eu tô batendo na lateral, galera Pra não rodar Porque cada acelerada que eu dou nesse carro diferente aqui Meu irmão Aí eu fui, né? Aí eu fui Eu fiz de má fé, galera Mas eu tive que fazer, tá ligado? Não teve muito o que fazer, não Levamos a pole Agora é cadenciar, mano Cadenciar o jogo Não tem como eu acelerar muito, não Eu joguei uma segundinha Só pra ele subir mais as pampas Olha os bichos vindo, moleque Ai, 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 ai Deu, deu, deu O ave Ele não tem como desenvolver nessa pista, galera Essa pista aqui É uma pista que você tem que frear muito, tá ligado? Olha É só a segundinha, terceirinha Segundinha, terceirinha Jogando só o que sabe, tá ligado? Ó Ai Mano, o carro não passou de segunda Mas a gente levou aí na garantia 20 pontinhos Fá Suavão, tá ligado? Beleza Levamos 20 pontos já com o Corvetão Vamos ver, mano Como é que a gente vai sair nesse novo campeonato Beleza? Eu ia somar o máximo de pontos possíveis A gente gastou um dinheiro sacudido aí nesse Corvette E ele tem que compensar a gente de alguma forma, né, mano? É, galera Aproveitando que a gente tá aqui, então Bora dar uma olhada lá No nosso O último carro que a gente pegou abandonado Porque creio eu que a gente ainda não deu rolê com ele Ele já tá prontinho Tá suavidade Vamos ver como é que o carro é Se o carro é bom mesmo Se o carro aguenta a mão, tá ligado? Se dá pra gente socar ele em algum campeonato Né, igual a gente fez com a Kombosa A Kombosa mereceu ir pros campeonatos, né, mano? A Kombosa ficou de lá De ladrão, mano E levou tudo a Kombosa Se você não vê o vídeo da Kombosa, mano Dá um liga lá no vídeo da Kombosa, tiozão Vamos lá Vamos ver aqui Garagem Vamos lá Ei, não precisa ter vergonha Eita, mano Vamos dar um jeito nele O bichão já tá pronto Deixa eu dar uma olhada mais ou menos nos design aqui Caramba, mano, olha Parece ter um carro meio louco aqui, olha Ah, moleque Ó, vamos dar uma olhada então Nossa Ferrari GTO 1984 está pronta, galera Ela é um A Vamos retirar ela aqui do carro do celeiro Vamos retirar ela do celeiro ali Tudo bem, então o Playboyzinho deixou esse carro apodrecer Você tem que prometer que vai cuidar bem dele Ou eu vou ficar com ele pra mim Não, pode deixar, minha querida Eu vou cuidar muito bem dele Nós vamos fazer umas paradas muito top GTOzão aqui Parece que tem cara de bagunçado, hein, mano Você viu ali A caixa de marcha dele pra baixo ali Pá Bicho é bruto, hein, mano Tem não, olha Padrift parece ser bom Não, não, não anda não, meu filho É só roda É, mano Se a gente tunar esse GTO aqui O bicho vai ficar top, mano Dá uma olhada Não, esquece a cabeça não, mano Só tá testando o carro, meu irmão Ó o cara, mano Não posso testar meu carro mais não, mano Vamos ver a velô É, ele tem até quinta, rapaziada Ele tem até quinta e tá um breu louco aqui Que não dá pra gente ver nada, tá ligado Mano, mas o bichão anda bastante Ó o ronco, ó Ele tem um ronco bonito Mas se a gente bagunçar ele um pouco mais Eu acho que fica bacana Depois do Corvette, mano Vocês acham bacana a gente fazer um campeonato com ele? Sim ou não? Deixa nos nossos comentários, beleza? Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado E tamo junto, rapaziada Vamos que vamos Que o bagulho é uma bomba Nossa, eu bati feio agora, hein Falou, meus queridos Próximo vídeo, metinha de mil likes Tamo junto